Olá, olá terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Lorena. Vamos aí para mais uma semana de atividades online, tá certo? Olha, os alunos que estão aí devendo atividade, coloquem dias, né? Nós já estamos aí aproximando do final aí do nosso trimestre, né? Então, precisamos aí fechar a nota, né? Lançar a nota, tá certo? Então, quem tiver aí com as atividades atrasadas, coloque em dias, tá? Vou mandar no particular para cada um que está com as atividades atrasadas, tá bom? Mas eu deixo aqui o espaço já para fazer essa cobrança aí para quem ainda não colocou tudo em dias, tá? Então, vamos lá, vamos para mais um dia de aula. Espero que sejam um dia abençoado, que todos vocês possam aí fazer, né? A nossa avaliação do quarto trimestre, tá certo? Então, hoje que a gente reúne nessa prova, né? Todo o conteúdo que a gente trabalhou durante esses meses com vocês, tá? Que vocês façam a prova aí sem a ajuda dos adultos, né? Que vocês consigam fazer sozinho, os adultos possam apenas fazer a leitura do enunciado e vocês conseguirem responder, tá bom? Então, ajuda nesse sentido, de fazer a leitura do enunciado e vocês conseguirem responder, tá bom? Então, vamos lá, ó. Está vendo o desenho daqui de hoje, né? 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Então, sábado, sábado que se passou agora, né? Foi 20 de novembro e a nossa prova aí tem um texto interpretativo que vai falar sobre a história aí do 20 de novembro, tá bom? Então, vamos lá, vamos... Eu vou... A aula de hoje eu vou explicar aí e falar com vocês sobre a prova, tá? Então, eu vou ler o enunciado com vocês e vocês respondam. Peça aí os responsáveis, o papai ou a mamãe, para ir buscar as atividades da semana, tá? Que aí a prova vai estar lá junto das atividades dessa semana, tá bom? Então, vamos lá. Primeira folha da prova, como vocês podem ver aqui, ó, né? Vocês respondam aí o cabeçalho, né? Seu nome, turma, tudo certinho, professora, tá? E a prova dessa vez vale 5, tá bom? Então, vamos lá, ó. Leia o texto e responda as questões. O texto, o título do texto é O Herói Negro. No dia 20 de novembro, é muito especial para a população negra brasileira. É uma data em que o Brasil referencia o heroísmo de zumbi de Palmares. Símbolo maior da resistência e da luta dos dedos contra a escravidão. Zumbi nasceu livre, em Palmares, no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta, batizado com o nome de Francisco. Ele teve a educação cristã e estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, o zumbi voltou ao quilômbro dos Palmares, onde se tornou um estrategista militar. E em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O quilômbro dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município da União dos Palmares, no estado de Alagoas. O quilômbro dos Palmares era constituído por quilombolas, que são os escravos que fugiam das fazendas que viviam nos quilômbros. Então, os quilômbros eram formados por essas pessoas que eram escravizadas, então elas fugiam para não viver nessa situação de pessoas presas. Então, eles fugiam e se aquilombavam, se juntavam aí nesses quilômbros, tá bom? Que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e Fernambuco. Então, tornou-se símbolo da resistência negra. Então, o zumbi tornou aí um símbolo da resistência negra. Tanto que o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, é aí em homenagem ao dia aqui da morte dele. Vocês estão vendo aqui, 20 de novembro, 1695, ele foi capturado, preso e foi morto em termos portugueses. Então, o 20 de novembro é uma data que atualmente a gente se lembra mais do dia 20 de novembro do que do 13 de maio, que é da libertação, né? Porque os negros não participaram da libertação da escravidão, né? Foi uma coisa de cima pra baixo e acabou que eles não tiveram lugar pra trabalhar, né? Aí o racismo ainda continuou na sociedade, né? Então, a gente comemora mais o 20 de novembro, em homenagem aí ao herói negro, né? O zumbi dos palmares, tá certo? Aí vocês leiam o texto, a própria deu aqui com vocês, vocês respondam a questão 1, 2 e 3, tá? Então, nessa primeira aqui, vocês vão colocar V, se for verdadeiro, tá? De acordo com o texto. Então, é a interpretação. E F, se for falso, tá? Então, a primeira é assim, ó. Zumbi não representa nada para os negros brasileiros. V ou F, verdadeiro ou falso, né? Zumbi não representa? Então, presta atenção pra responder certinho, tá? Com 19 anos, Zumbi voltou ao quilombo dos palmares, tá? Foi essa idade que ele voltou? Leia no texto certinho, tá? Se não for essa idade de 19, vocês colocam F de falso, tá? Se for V de verdadeiro. O quilombo era situado no interior da Bahia, né? Verdadeiro ou falso? Coloquem aí, tá? Leiam o texto, presta atenção, vai marcando o texto, tá? As informações pra vocês não erraram. Tá bom? Ler. Se vocês não tiverem certeza, reler de novo. Tá tudo no texto, tá? As informações. Zumbi nasceu em 1655? Também tá no texto, tá bom? E aí vocês põem V pra verdadeiro e F pra falso. E respondam essas quatro perguntinhas aqui, tá? Número dois. Zumbi dos palmares é considerado como o médico do futuro, homem negro ou herói negro? Essa tá bem fácil, bem tranquilo. Vocês conseguem achar rapidamente a resposta, tá? E a três. No dia 20 de novembro é comemorado o dia da pátria, o dia de zumbi ou o dia da consciência negra, né? Eu abri a aula de hoje falando do 20 de novembro. O que que era o dia do 20 de novembro, certo? Então, vocês respondam, tá? Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, tá bom? E o número quatro. E vocês respondam da seguinte forma, ó. Usamos o M antes das consoantes B e P, né? Lembra? A gente só usa o M antes de P e B. Sabendo disso, ordene e forme palavras com M antes de B e P, tá? Então, aqui, ó. Vocês vão ordenar essas palavras, tá? E vocês vão descobrir que palavra que é. Mas pelo desenho já tá bem fácil de vocês descobrir, tá? Uma dica aqui, ó. Deu até uma dica. Essa aqui tá bem tranquila, ó. Todas as palavras começam com a letra sublinhada. Então, aqui, ó. Essa palavra começa com esse B aqui, ó. Aqui, ó. Nessa figurinha aqui, ó. Essa palavra que vocês vão organizar ela, colocar ela na ordem, certo? Começa com A, tá? Aqui, ó. Começa com C. E aqui começa com S, tá? Então, tá bem fácil, bem tranquilo. Respondam aí. Coloquem em ordem, tá? Essas palavras aqui que estão bagunçadas. E elas se referem à figurinha que tá aqui em cima, tá bom? A cinco. Forme o plural acrescentando S ao final das palavras, tá? Então, vocês acrescentando S, a palavra passa por plural, tá? Então, é bilhete, planta, uva, boneca e degrau, tá? Tem que escrever a palavra toda com o S, tá bom? Então, e a número seis, complete cada frase com um substantivo. Lembra que a gente trabalhou muito, né? Durante esse bimestre aí, esses dois meses de outubro e novembro, a gente trabalhou bastante com o substantivo. Várias videoaulas minhas aqui falando o que é substantivo, o substantivo comum, o substantivo próprio, né? Então, agora caiu aqui na prova, então vocês respondam, ó. Vocês vão completar com o substantivo, tá? Lembra o que é substantivo? É tudo aquilo que dá nome, né? A coisas, seres, objetos, tá bom? Então, ó. Aqueles estudam na minha classe. Então, aqueles o quê? Estudam na minha classe. Minha não está dentro da gaveta. Então, coloco, completa aqui com o substantivo. Por que que não está dentro da gaveta, né? Não tem resposta certa ou errada. Vocês coloquem aí o que vocês acham que é, né? Um objeto, uma pessoa, tá? Vocês coloquem aí. Guardei os na mochila, tá? Então, coloque aí um substantivo para completar aí essas frases, tá bom? Passando a seis, a gente vai para o número sete, tá? Que é o seguinte. Leia as frases e circule os substantivos próprios, tá? Então, vocês vão ler e circular o substantivo próprio, tá? A gente também falou bastante sobre o substantivo próprio, tá? Nome de pessoas, nome de cidade, né? O que nomeia as ruas, os rios, né? Então, você circula aqui, ó. Letra A. Eu moro em Goiânia, capital de Goiás. Quais são os substantivos? Ou o substantivo, né? O escritor Ziraldo escreveu um livro chamado O Menino Maluquinho. Meu gatinho se chama Xodó. Pedro e Paulo são meus colegas de escola, tá? Então, circule aí os substantivos próprios, tá? Adjetivo. Pinte o adjetivo mais adequado para cada figura, tá? Tá vendo essa figura aqui? É um livro. Então, qual que é o adjetivo que tem mais a ver com o livro? O livro é bonito, alto ou grosso? Olha aqui o livro certinho, né? E verifica qual que tem mais a ver com o livro, tá? É só para pintar só um, tá? Só um adjetivo, tá? Aqui, essas botas aqui, elas são o quê? Confortável, esperta ou longa? O que tem mais a ver com a bota? Aí você pinta, tá? Só um quadradinho também. A caixa, ela é o quê? Vazia, quadrada ou nova? Tá? O que tem mais a ver com a caixa aqui? Tá? Pinta só um. Só um. E aqui a foca, ela é curta, aquática ou espaçosa, né? O que tem mais a ver com a foca, né? Aí vocês pintam apenas um quadrado, tá? Número nove, para vocês resolverem situações, problemas, tá? A gente viu muito sobre situação, problema também. Então, vocês respondam aí, ó. A mãe de Davi deu a ele três dúzias de figurinhas. Quantas figurinhas Davi ficou? Bom, lembra que a gente estudou também o que é dúzia, né? Então, são três dúzias. Vocês vão somar aí essas três dúzias e verificar a quantidade. Faça a resposta aqui por extenso, tá? Davi ficou com tantas dúzias, tá? Com tantas figurinhas, na verdade. Paulo tem quarenta e oito reais e quer comprar um carrinho miniatura para conseguir comprar o carrinho, ele precisa de mais vinte e cinco reais. Qual o preço do carrinho, tá? Então, ele já tem quarenta e oito e o carrinho é o carrinho miniatura. Para conseguir comprar o carrinho, ele precisa de mais vinte e cinco, tá? Então, vocês vão somar aí esses valores aqui, ó, para saber qual o preço do carrinho, tá bom? E na número dez, vocês vão fazer as adições aqui, tá? Vão somar, colocar a resposta aqui. Lembra, né, do reagrupamento, né? Se aqui passou de nove, a gente deixa o primeiro número aqui da direita e sobe o outro, tá? Para somar junto do outro. E nas subtrações, vocês vão resolver aqui também as subtrações, tá? Lembra, se precisar, se o número de cima for menor, tem que pegar emprestado, tá? No caso, vocês têm que pegar emprestado com o número ao lado, tá? Também fizemos vários exercícios assim, tá? E na doze, eu classifico os animais conforme o tipo de alimentação, se é herbívoro, carnívoro ou herbívoro. Então, vocês escrevam aqui, se o tubarão é carnívoro, herbívoro ou herbívoro. Uma zebra, um elefante, um homem, tá? Que vocês escrevam. Por último aqui, ó, a questão treze. Vocês vão ler aqui, ó, em nossos estudos, vimos sobre a importância do solo em nossas vidas. E é dele que retiramos a maior parte dos alimentos que consumimos. Sabendo disso, marque V para verdadeiro e F para falso, tá? Então, vocês vão marcar aqui as alternativas, se elas são verdadeiras ou falsas. E a quatorze, tá? Vocês respondam aí, ó, sobre a história, tá? A gente viu sobre exemplos de fonte histórica. Então, dê alguns tipos de exemplos de fonte histórica. E a última aqui, vocês vão pintar qual que é a atitude correta, tá certo? Tá bem tranquila a prova, tá bom? Qualquer dúvida pode falar com a prova aqui. Quando eu puder, eu respondo, tá? Então, fiquem com Deus, boa prova e até amanhã.